Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz, editor do canal da Cripto News, vamos com mais um conteúdo nota mil, bora falar do tigrezinho, é, tigrezinho. Eu sei que você está aguardando notícia do tigrezinho, mas você já se perguntou se está inscrito aqui no canal? Você é titulado tigrezinho, quer acompanhar e trocar um assunto, inscreva-se, né? Esse vídeo aqui é dedicado para tigrezinho, e agora, o que vai fazer tigrezinho? Bora dar uma olhada no tigrezinho que não para de corrigir, depois de uma longa realização, né? Uma longa realização, agora entrou em modo correção, e parece que já está no verde novamente, um volume muito legalzinho, tá? O volume aí está legalzinho, tá? 1 milhão e 881 mil dólares, né? É o hype, a galera quer ver aquelas movimentações novamente, tá? A galera está doido para ver, aí 1 milhão e 248 só na plataforma de negociação, e aqui, aí nas swaps largadas por aí, né? E é isso, esse é o tigrezinho, a gente pegar e olhar aqui, está apresentando esse gráfico, né? Sinal de baixa, infelizmente, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Sinal de baixa é isso aqui. E é isso, padrão de baixa, na verdade, né? Vamos lá, tigrezinho, e agora? O que que tigrezinho vai fazer? Vocês perguntando, o que que tigrezinho vai fazer agora? O hype já foi dado, o hype uma hora acaba, acabou, vai o que? Vai esperar um hype cair do céu? Ou vai realizar atividades? O floc dono, vimos ali nesse vídeo aqui, que o floc dono já está se reinventando aí, fazendo seus gracejos, né? E o tigrezinho, o que que o tigrezinho vai aprontar? Vamos ver aqui, descendo um pouquinho, aqui o roteiro do nosso tigre, tá? Traduzir tudo aqui para ver qual vai ser o objetivo do tigre. O que que o tigre vai fazer agora? Aqui só a instição de linguiça, né? Enfim, Telegram e tal, o plano de queima já está queimando, né? Titulares já conseguiu um número legal de titulares, né? Graças ao hype construído, 37 mil titulares, né? Então, também se torna irrelevante. Aqui no Telegram, também estou lá no Telegram, estou de olho. Você acha que eu estou de bobeira, rapaz? Tem 9.503 no Telegram, tá? Então, aqui está pedindo quanto? 10 mil. Então, é coisa que já está na beira, na beira. Bora lá. Swap, né? Aí a plataforma descentralizada. Então, é isso. O tigrezinho vai ter que se... Pô, mas aqui está dizendo que é Q2, Q3. Então, isso aqui vai ser o quê? Mês que vem, né? Q2 aí para o Q3, né? Bom, se eu fosse tigrezinho, já começava logo agora, né? Seria legal começar logo agora para não ficar esse tempo todo parado, porque se ficar parado, vai ser produto de esquecimento. E o hype está mó legalzinho. Tem que evoluir mais ainda. E dá para evoluir mais ainda esse hype, à medida que também o hype está legal. NFT de mercado, não sei se já lançou, mas parece que tem ali algumas imagens de NFT. E é isso. Loja de mercadorias. Vamos ver como é que vai ser esse negócio de loja de mercadorias. Vê que tem projeto inovador. Um projeto um pouco diferente que você não vê em todos os tokens, né? Todas as criptas. O que está faltando aqui é uma atividade que faça sentido, né? Quando eu falo atividade que faça sentido, é que estamos em mais um dia que não está havendo aí uma boa comunicação. Exemplo, o flock dono está se comunicando, fazendo sua regraça lá, mexendo para lá e para cá, dando aí os seus bereco-teco, arrumando listagem. Enquanto o tigrezinho está numa vida muito boa aqui, só de patrão, né? Sem muita movimentação. O que eu falo não é nem o gráfico, mas é o jeito explorador aqui na rede social. Quando o projeto ganha hype, um projeto sem hype, ele tende a explorar mais aí o Twitter, né? Para que possa estar expandindo cada vez mais aí o nome do projeto aí, o projeto como um todo. Mas o tigrezinho se encontra bem estável, bem suave, bem sem movimentos ali parado, né? Um tweet aqui parado, perfil de Twitter parado. Ah, vai lançar uma swap depois, velho? Depois é outro dia, outra semana, outro mês, né? Eu quero saber, e agora, tigrezinho? Bora lá. Um abraço para o Forever. Um abraço para o Marcelo Dias, o Gledson, flock dono, 7 mil todo ano. Forever novamente, o eletrodo, e o estúdio, GameStyles, Wagner Dias, para finalizar, o Lucas Underline e o Davi Cripto. Seu comentário é sempre importante, comente os próximos vídeos. Estamos junto a nós. Um abraço. Fui.